Galerinha, eu e o meu pai estamos presos no vazio. E se vocês não deixarem o like, vocês nunca mais vão ver Goku Black em nenhum lugar, galerinha. Então deixa o like aqui embaixo e comenta. Eu dei o Hakai no like. Porque eu quero ver quem consegue dar o Hakai mais poderoso no like, beleza? Então comenta. Eu dei o Hakai no like. E também se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber todas as notificações, beleza, galerinha? Agora fiquem com o vídeo, ó meu pai aqui. Ó meu pai aqui. Então chegamos no lugar, papai? É lógico que sim. Que cidade que é essa que é tão importante pra você e pra aqueles caras? Essa aqui é Toki Toki City Nova. Cidade Toki Toki? É... Mas ela parece a cidade normal, papai. Não, lógico que não. O que ela tem de tão especial? Vem cá. O que? Tá vendo esse cara aqui? Aham. Já atrapalhou muito nossos planos. Esse cara? Já. Mas ele parece que tem uma cara de bobão, papai. Não, ele já atrapalhou, já derrotou até o Demigra. Esse cara já derrotou o Demigra? Já. Mas peraí, se o Demigra tá... Ai meu Deus, como que ele tá vivo então? É, digamos que é meio confuso essas linhas temporais, né? Tá, então a gente tá aqui pra fazer o que, exatamente? Destruir tudo! Eu vou destruir mesmo, eu vou destruir tudo! Papai, tá vendo esse cara aqui que já estragou os seus planos? Olha o que eu faço com ele! Tchau! Sério? Mas a gente pode destruir mais ainda aqui. Quero destruir mais! Destruir, 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 destruir! Destruir! Papai, mas cadê as pessoas? Cadê aquele tal de Goku? Cadê aquele tal de Tranks? Cadê esses caras? Eles vão vir atrapalhar a gente, não? Hum, acho que eles... Deve ter saído em alguma missão, talvez, alguma coisa. Então quer dizer que a cidade é toda nossa? Todinha nossa, a gente pode soar ela da vontade. Eu quero destruir aqui, eu sempre, eu nunca gostei daquele Vegeta. Nunca gostei, nunca gostei. Ó a casa que eu faço, a casa dele, ó. Nunca gostou dele? Nunca gostei dele, ele sempre... Eu também não gostei. Ha, você sabe até imitar ele, papai. Não, sei não. Sabe sim. Sei não. Sabe sim. Como você sabe? Porque eu já ouvi você imitando no seu quarto. Ah, inseto. Olha, você imita certinho, papai. Inseto. Papai, fala com a voz do Vegeta, pra ele ter clemência perante o Goku Black. Você tem que ter clemência perante o Goku Black. Isso é muito legal, né, papai? Meu Deus do céu. Ô filho. O que foi? Olha só. Você já ouviu falar do Hakai? O Hakai? Já? É. É assim, ó. Cadê a Moxia? Cadê a Moxia? Cadê a Moxia? Não. É assim, ó. KAY! Oh, 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 oh. Me ensina isso, por favor, papai. Gostou? Me ensina isso, por favor, por favor, por favor. Bom, você tem que... O que você quer destruir? Eu quero destruir tudo Eu quero destruir... Não, tudo não dá Essas casinhas aqui, ó Você não tem tanta poderinha Que casinha? Cadê? Essas casinhas aqui, ó, vem cá Cadê? Aqui, ó Cadê? Ai, eu vou te buscar rapidamente aí Eu tô ficando irritado... Ah, cadê? Ah, beleza Essas casinhas aqui, tá vendo? Tá, tô vendo, o que eu faço? Ó, fica olhando pra elas, tá vendo? Tá, tô olhando, tô olhando Tá olhando pra ela? Tô Então... Tá, papai, eu tô olhando já, e agora? Tá olhando já? Tô olhando, o que eu faço? Fala a Hakai agora Ah, Hakai! Isso! Gostou? Que... legal É assim que é feito o Hakai É tudo explosão, então, meu Deus Na verdade, você só tava fazendo as coisas explodirem, né? Tipo... Tipo... As partículas... Tipo, desaparecer mesmo? É... De todos os universos Bom, papai, acho que a gente já acabou o nosso trabalho aqui, você não acha, não? Não... Lógico que não, falta um lugar ainda Que lugar? Vem comigo Cadê você? Aqui, ó Ah, não tô te vendo, não tô te vendo, não tô te vendo E agora? Agora, agora Vamos olhar, aonde? Vem comigo aqui, ó Ó Ah, esse lugar é tão importante, papai Olha o que eu vou fazer com ele O quê? Papai Agora a gente não pode ir pro lugar importante Papai O quê? E agora? O que que tá fazendo? Eu não tô fazendo nada Por que que tá voltando? Papai Esse lugar parece que não é destruído, será? Ah Pera Que lugar é esse? Pera Você também tá? Eu também tô aqui, papai Esse lugar é aqui, pera Tá aqui Ai, que passarinho mais chato Cadê você, papai? Filho Cadê você? Papai? Eu acho que eu consegui O que aconteceu com você? Eu fui para um lugar todo vermelho, tudo estranho Sério? É sério, tá Papai, vem aqui Esse lugar é aquele lugar que você falou que tem toda a história? É, é lugar que tem toda a história aqui Papai, sabe o que o senhor poderia fazer? O que? Lembra quando o zenocemo apagou você? Aham E se você apagasse ele da existência? Olha o que eu estou fazendo Você está apagando toda a história? Aham Papai, que legal, eu gostei Legal, né? Que legal, mas espera, se você está apagando toda a história A gente não vai ser apagado junto? Ah, lógico que não Então, né, vocês foram muito mal comigo, né? Pera Peraí, você é o zenocemo? Você está ouvindo até vozes por aí? Papai, eu estou vendo Olha, eu estava vendo ele ali Olha aqui, olha aqui Papai, eu cheguei a ver o zenocemo Aqui, olha Vocês foram muito mal comigo, né? Aham, não E o que você vai fazer comigo sem os seus guardas, hein? O zenocemo? Papai, ele veio sumir sua cabeça Papai Papai Por que que soa a roupa do meu pai? Você foi muito mal O que que você fez com o meu pai? E agora eu vou apagar você também Não, 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 por favor Eu não, zenocemo Eu não, 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 eu não fui mal Não Não, eu não fui mal Zenocemo Bom, eu acho que todo mundo sumiu Não, zenocemo Papai? Ah, que legal, hein? Aonde que a gente está? Ah, estamos no lugar vazio Onde vai todas as pessoas que foram apagadas pelo zeno Ah, isso é sério? Sim Ah, e agora? Não sei, não tem nada pra fazer aqui Ah, beleza, beleza Tá, me diz uma coisa pra gente fazer Hum, bom Deixa eu ver A gente pode treinar? A gente pode... Não tem comida Não tem chá Não tem chá Não tem chá Não, 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 não Tem que ter chá Não, onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Papai, tem que ter uma saída Eu não sei nem se eu estou olhando pra cima ou pra baixo Papai, esse lugar está me deixando maluco Me deixa sair daqui Me deixa sair daqui Foi toda a roupa sua Tudo sua, culpa Tudo sua, culpa Se você não tivesse sentado aquele trabalho idiota A gente estaria vivo agora É tudo culpa sua isso aí É tudo culpa sua isso aí Ah, para de falar É tudo culpa sua Tudo culpa sua isso aí agora, entendeu? Tá, se a gente ficar brigando a gente não vai sair daqui nunca O que a gente faz agora? A gente vai ter que viver aqui no nada mesmo Vamos viver no nada mesmo então Vamos? Vamos, vamos, vamos Ah, meu Deus Tá, vamos fazer o seguinte então Vamos fazer uma brincadeira Vamos contar um a um milhão Vamos? Que depois voltar Vamos lá Um e agora você Dois Três Quatro Cinco Ai, eu não aguento mais Me tira daqui Zeno Sama Ah, eu não aguento mais Ah, eu não aguento mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau